O Tira Dentes é um painel em três peças, é um tríptico. Ele foi feito para o Colégio de Cataguases, em Cataguases, Minas Gerais. Estava lá no colégio. O Cataguases é uma cidade que tem bastantes obras de arte da época do modernismo, super interessante. Ao que eu sei, o Colégio Cataguases vendeu essa obra para o governo. Numa época que precisava do dinheiro, ou então por alguma razão. E hoje eles têm muita pena, porque eles estão com uma foto em preto e branco desse painel, lá no colégio, no lugar onde era o painel. O painel é impressionante, é uma pintura que mostra a Via Sacra do Tira Dentes em vários momentos. Então, quando ele é apanhado, julgado, o julgamento. Depois, quando ele vai para a forca, depois quando ele é escortejado. As cores, a expressão da pintura são épicas. Você quase que sofre junto ao olhar esse painel. Você vê o sangue escorrendo na cabeça, a cabeça colocada do lado do cadafalso. Depois, os pedaços dele expostos aos urubus. É um relato histórico. É um painel figurativo no estrito senso. Tenta contar toda a história do Tira Dentes do início ao fim, com uma dramaticidade muito interessante. Tem uma construção geométrica que vem da formação cubista do Fortinari, me parece. Então, você tem grupos de figuras, ele trabalha muito com aqueles grupos. Eu não sei se é só do cubismo, porque eu fiz um painel para o Fortinari, no Rio, baseado nas pinturas medievais, nos mosaicos medievais, em Ravena. Ele estudou muito aqueles grupos de pessoas, de santos. Era aquele grupo super compacto de pessoas, tão juntas, que você não sabe mais de quem é o pé, e de quem é a auréola, quando são santos, ou de quem é a cabeça. É um grupo compacto. Ele usou essa linguagem nesse painel. Você vê o grupo das pessoas que estão chorando, o grupo das pessoas que estão pasmas, olhando os tiradentes, todo cortado, enfim, a forca. É uma expressão baseada um pouco numa geometria da pintura picassiana, um pouco na história da pintura do mundo, que acho que o Fortinari estudou quando foi para a Europa, e acho que a parte medieval é muito importante.